Professor, boa noite, Marlon Deliaco e da Ponte News.com.br. Primeiro, parabéns, né? Obrigado. Essa é uma vitória muito significativa em termos de tabu e principalmente de colocar uma mão aí bem próxima da vaga nas quartas de final. Emendando outra também sobre essa importância, né, tabu, e a importância do Pedro Rocha hoje que foi, assim, nível altíssimo, seguro, com uma linha de defesa também bem postadinha. Eu queria que você falasse sobre isso também. É, na verdade, a gente está sabendo sofrer, né? O sistema de jogo nosso com três zagueiros, eu acho que foi o diferencial dentro do campeonato, desde a partida frente ao Botafogo que nós implantamos esse sistema, mudamos, a gente vinha estudando ao longo das partidas que a gente estava sofrendo demais também, tomando muitos gols, então optamos por esse sistema, sempre, logicamente, conversando com os atletas para ver se já tinham jogado nesse sistema, e tendo, logicamente, aceitação deles, porque senão você não consegue nada, né? Então, o Pedro é um grande goleiro, já disse isso no começo do campeonato, vem provando ao longo dos jogos, hoje, até que ele foi até, né, até menos exigido que outras partidas, com todo respeito, mas, enfim, é um atleta que nos dá uma segurança ali atrás, juntamente com a nossa defesa, de saber, né, logicamente, sofrer, e isso nos dá uma, assim, nos dá um equilíbrio, principalmente no setor defensivo, que passa toda a segurança para o nosso meio de campo, para o nosso ataque, para a gente poder propor as vitórias, hoje nós fizemos o gol no primeiro tempo, soubemos sofrer juntamente com o Pedrão, e está de parabéns, porque é mais um goleiro que a Ponte faz. Mais uma pergunta aqui, professor, que é a... Oi, mais uma pergunta aqui, a Ponte encarga o Horizontino na próxima rodada, e aí como segurar um pouco do ânimo, que com certeza vai estar acima da média do seu elenco, depois da vitória de hoje, pensando justamente que ainda são mais duas rodadas, dois pontos de diferença para a classificação, né, de que maneira que o senhor pensa em trabalhar essa semana com o time? É, na verdade eu disse no início da entrevista, a humildade e o pezinho no chão que nossa equipe tem, nosso elenco tem, né, é saber, logicamente, a gente desfrutarmos, né, e aproveitarmos essa vitória, que é fantástica, é gigantesca, teve quebra de tabu, mas isso nos preocupa, na verdade, né, o que o preocupa é uma evolução do nosso elenco, que é o que a gente tem demonstrado. Isso é muito importante, logicamente que hoje é aproveitar, amanhã, segunda-feira também, terça-feira a reapresentação, pezinho no chão, já pensando numa partida muito difícil em casa, que é o Novo Horizontino. Uma equipe já qualificada, muito bem treinada pelo Eduardo Batista, enfim, mais uma grande partida, e a gente conta, né, com o apoio da nossa torcida, para que nos incentive, tenha calma, tenha paciência, porque é um grupo em construção, é um elenco em construção, que eu já disse, esse ano a gente vai buscar coisas grandes dentro da Ponte Preta, e passa pelo apoio da nossa torcida, e pela humildade do nosso elenco, que se faz necessário. Nos minutos finais, nos minutos finais, ali teve alguma situação com o quarto árbitro, muita reclamação vindo do banco do Corinthians, aí também, alguns integrantes da comissão técnica da Ponte, se manifestaram, o que houve ali? Conta para a gente. Na verdade, é o calor da emoção, o Corinthians, com todo o respeito, tem um grande treinador, aliás, eu virei fã dele, com a educação dele, que ele nos tratou aqui, na chegada, enfim, mas ali dentro, todos nós queremos vencer, e às vezes, você extrapola um pouco, e teve, logicamente, um pouco de bate-boca ali, mas nada que extrapole o campo de jogo, e como eu disse, acho que a nossa comissão, e os atletas que ficam no banco, estão muito bem centrados, sabendo o que quer dentro da partida, e não é isso que vai interferir em nada, e coisa de futebol que acontece normalmente. Só mais uma, nossa, professor, lógico, o que de confiança a equipe ganha, cresce ganhando dois clássicos, dois gigantes, gigantes, que é o São Paulo e o Corinthians, o que isso representa, em termos de uma chegada na fase final, chegar com essa confiança, de ganhar de dois clubes grandes, com equipes bem fortes, o que isso gera para a equipe, em termos de confiança? Acho que toda vitória, e quando você tem um elenco em construção, como nós estamos, eu já disse também, quando você obtém vitórias, e principalmente, uma pontuação, no meio do campeonato, que já te dá uma tranquilidade, de você vislumbrar uma classificação, logicamente que traz essa tranquilidade, traz essa confiança para o elenco, para a torcida, para a diretoria, e sabendo que a gente está, no caminho certo, então isso é muito importante, é lógico que a gente, nos passa uma confiança muito grande, passa uma confiança para o torcedor, como eu já disse, de saber que a Ponte Preta é grande, também é gigante, nós vamos buscar, você pode ter certeza, coisas boas esse ano para a Ponte Preta, isso passa, primeiro, uma permanência no Campeonato Paulista, ah, mas você está pensando pequeno, não, primeiro, o objetivo, era a permanência, e ao longo das vitórias, que nós conseguimos, nós conseguimos no meio do campeonato, no meio dos jogos, então nos dá agora, o segundo objetivo, que é buscarmos com mais tranquilidade, com mais confiança, essa classificação, que será muito importante, tenha certeza disso. Boa noite, obrigado, Pedro Lino Varinhos, Boa noite, Pedro Lino, duas vitórias, em três jogos, contra os grandes da capital, essa foi a melhor partida, da Ponte Preta no ano, e o que você pretende fazer, nas últimas duas partidas, contra o, Novo Horizonte, e contra o, Santo André, o Santo André, você pretende usar, os titulares, como que você pretende fazer? Olha, Pedro, a gente tem que ser humilde, nós conseguimos uma vitória, frente ao São Paulo, que, outra vitória gigantesca, que nos dá uma confiança, muito grande, nos deu uma confiança, muito grande, para seguir no campeonato, teve algumas partidas, dentro de casa, que não conseguimos, um resultado, de vitória, como a gente queria, hoje, frente a uma equipe, grande como o Corinthians, a gente conseguiu, essa vitória fantástica, que nos dá um, que nos dá uma confiança, de que a gente pode chegar, mais longe, então, é esse o objetivo, eu não tenho, porque poupar, atletas contra o Novo Horizonteiro, uma equipe muito difícil, que também busca, a sua classificação, nós não estamos, classificados hoje, nós precisamos sim, com muita humildade, trabalhar ao longo da semana, esse grupo é guerreiro, tenho certeza, que nós vamos, buscar a vitória, só que com um pezinho, no chão, humildade, e confiança, que a gente precisa, para conseguirmos, essa vitória, lógico, o apoio da nossa torcida, se faz necessário, o tempo todo, deixar aqueles corneteiros, eu não vou, entrar em detalhes aqui, mas deixar os corneteiros ali, principalmente das sociais ali, fazer como faz, como faz o pessoal, da geral, que vibra, e nos apoia, do início ao final, eu acho que é por esse caminho, nós precisamos do apoio, de todos, de vocês da imprensa, da diretoria, principalmente da nossa torcida, que faz a diferença, dentro de casa. E a zaga, hoje que funcionou bem, o Matheus Silva, está preparado, para entrar no lugar, do Raquim, quando precisar? Olha, não foi a zaga, que isso comportou bem, acho que o nosso time todo, principalmente o nosso ataque, já marcando ali no meio de campo, tendo uma marcação, dificultando as jogadas do time adversário, enfim, acho que é um todo, quando você tem um equilíbrio, na defesa, meio de campo, ataque, fica muito mais fácil. Valeu. João, um questionamento que chega de Campinas, sobre a substituição do Elvis, muita gente questionou, o porquê da saída do Elvis, queria que você falasse sobre isso. Olha, eu respeito demais, né, respeito demais, só que quem trabalha com os atletas aqui, quem trabalha com o elenco, sou eu, o torcedor, ele quer saber porquê, o que o atleta não está jogando, e eu tenho aqui, a minha obrigação é passar para, para a nossa torcida, que ela fique, ciente do que acontece aqui, as atitudes que a gente toma, eu não troco o jogador, simplesmente por trocar, eu senti que naquele momento, o Elvis estava caindo demais, nós precisávamos de uma marcação mais forte no meio de campo, o que eu fiz? Principalmente pelo lado direito, o Igor não estava, conseguindo uma performance boa, principalmente na marcação, o Corinthians levando muito perigo para aquele lado, pusemos o Luiz Felipe, que tem um poderio de marcação mais forte, deslocamos o Igor, que tem uma saída rápida, principalmente pelo meio de campo, já jogou de médio, médio e volante com a gente no campeonato, ao longo do campeonato, tem uma saída mais rápida, enfim, são situações que a gente faz uma leitura dentro de jogo, eu acho que a torcida tem que entender que, a gente trabalha, e trabalha muito sério dentro da Ponte Preta, a gente não está aqui de brincadeira, querendo trocar esse ou aquele jogador, simplesmente por trocar, tem toda uma leitura de jogo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, hoje deu muito certo, a marcação por dentro ali, que nós conseguimos, segurar, principalmente as jogadas no meio de campo do Corinthians, que estava levando perigo no primeiro tempo. E aí, E aí